Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí, quem fala com vocês aqui é Orlando, né? No canal aqui, Costou de Vendas, da Sentry Pessoal, é... pra vocês hoje é uma manhã de quarta-feira, hoje é 22 de março, eu não tô enganado E meus amigos, então mais um dia de trabalho aí, vou mostrar pra vocês aqui, ó E aí pessoal, no vídeo de hoje, viemos pra vaquejada de novo aqui de Campo Grande, né? A Sentry tá participando aqui da vaquejada Pra vocês terem noção pessoal, você que procura uma internet boa, realmente uma internet top, né? Fala com a gente aí pessoal, né? E vou mostrar um pouco pra vocês aqui da entrada que vai chegar na vaquejada aqui em Campo Grande, né? E não esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal, deixar aquele joinha aí, né? Pra fortalecer o canal E... ó pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó A entrada aqui, ó Pra ir pra vaquejada aqui que tá em Campo Grande, meus amigos, isso mesmo É top das top aqui essa vaquejada É uma das melhores do Nordeste, isso mesmo, meu amigo Pra vocês terem noção, até o cavalo do cantor Wesley Safadão tá correndo aqui hoje Pra ter noção, pessoal E sábado aqui vai ter um show, um excelente show aí Bem organizado, meus amigos É... E Sentry tá no meio, viu, pessoal? É que eu não falo pra vocês Coisa boa, tá com coisa boa, pessoal Né? E vamos chegar aqui, vamos pegar o equipamento ali na central aqui Que a gente tem em Campo Grande também, viu? A gente tem escritório em Campo Grande, pessoal Você que quer... Quer ir no escritório, né? Mas qualquer coisa, pessoal Liga pra gente aí A gente aqui também tá à disposição, viu? Vou filmar aqui um pouco pra vocês O telefone aqui que eu tô dirigindo, pessoal É errado, mas a pessoa tem que fazer o vídeo aqui E tá aqui, pessoal Campo Grande aqui Uma cidade muito bonita aí, ó Bem organizada, né? Dá só uma olhada aqui Cidade bacana Muito top, né, meus amigos? E pra você que é de Campo Grande, pessoal Achar aqui um pouquinho o vídeo Pra vocês puderem...